Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos reagir a 98 Live 360, a rádio de BH. Vamos ver então as narrações e as reações e os comentários deles. Cara, deve estar muito legal esse vídeo porque o Atlético Mineiro vencia até o finalzinho ali do segundo tempo. O Inter empatou, e aí? O que será que eles falaram? Qual foi a reação deles? Porque o Atlético Mineiro perdeu 2 pontos já bem no final e eles miram o São Paulo lá na frente. O São Paulo está com 47 pontos e o Atlético estava com 45, voltou, regrediu para 43 pontos. E o Flamengo Mengão está com 42 pontos. É galera, temos que buscar o São Paulo aí. Comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sejam todos bem-vindos. Créditos do vídeo Direitos Autorais, Rádio 98 Live 360, link do canal deles aqui na descrição. Vamos então, se embora aí, vamos lá! Ponta direita, lá vai o time do Inter, vai ter levantamento no segundo, balcabeçado, é gol do Inter! Gol do Inter! Foi bom o adversário, o seu time se ferrou! Gol do Internacional! Gol do Internacional! Desceu o Yuri Alberto! Uma liberdade na ponta direito, o Atlético com 3 zagueiros, ele surgiu livre! 3 zagueiros! O Yuri Alberto abre a contagem para o Colorado, há 8 minutos, está aí Santos! Pois é, Madeira, jogada toda pela direita, como você está com uma liberdade danada! Bola cruzada para dentro da área ali, o Musto cruzando muito bem, o Yuri Alberto sozinho! O Igor Rabelo não acompanhou a jogada, e o Yuri Alberto apenas cabeceou para o fundo das redes, ele estava livre por ali, aproveitou o espaço que teve e coloca o Inter na frente, e o Yuri Alberto está aí, espessacular no Mineirão, e abre o placar para o Colorado, que agora tem um, o Galo, nada! Ô Gilberto, gol que pareceu muito, segundo gol do Galo contra o Botafogo, gol marcado pelo Sacha, mas o Inter abre a contagem a 8 minutos, Gilberto Campos, 1x0, o Inter no Mineirão! Bote amado, né, ô Willi? Essa bola aérea aí, na defesa do Atlético, o Igor Rabelo já, com todo respeito, viu Igor? Você já entregou várias, né? Absurdo isso que acontece, não é possível, o zagueiro saiu lá de trás, passou por todo mundo, pô, o Gabriel viu, o Guga viu, quer dizer, a bola era do Rabelo, de fato, mas não é possível, e falta de concentração, que falta de atenção, o time do Atlético está afobado, sabe do resultado do São Paulo, sabe que o São Paulo deu uma descolada, mas não é assim que se ganha um título, não é assim que se conquista o campeonato, pouco mais de concentração, vai o Galo, tem muito jogo ainda. O Rabelo, levantamento, o cara do gol, bola pererecada, vai sobrando para Vargas dentro da área, tentou o passe, vai sobrando, entrada da área, bate, o Galo empata a galope, o Galo empata a jato, liga de passe dentro da área, e o Capitão América, a bola rezalou no zagueiro, desceu e entrou lá dentro, lá dentro, lá dentro, o Capitão América, contou com o desinho do zagueiro, um para o Galo, um para o Inter, há 10 minutos o Galo empata, é Madeira, bate e rebate na área, a bola saiu o pererecano, o Galo tentou botar essa bola na área umas 3 vezes, até que o Guga chegou a encontrar o Heber, pela ponta direita, o Heber cruzou, Heber cruzou, não bateu para o gol, o placar está dando para o Heber, mas ele cruzou, se não me engano, o desvio foi do Musto, vocês estão com o replay aí, podem confirmar, mas foi do Musto, camisa número 5, autor do cruzamento do Internacional para o primeiro gol, e aí o Musto colocou a bola no fundo das redes do goleiro Marcelo Lomba, melhor hora para o empate, não havia, primeiro ataque do Atlético depois do gol, o escanteio cobrado, e a bola no fundo das redes do Internacional, Galo, o Internacional também, Parana já no ataque, tentando para o Keno, vai para cima, Keno, ponta esquerda da campo de ataque, Sassarica, 2 contra ele, Keno para o meio, Keno se livra, cruza, Keno, cara, com a cabeçada! Ladandro! Atlético! Galo, te quero ver depois! Atlético! Ladê! Dragão do Galo! Galo, Galo, Galo! Johan! Galo, Galo! Johan! Galo, Galo! Johan! Uma cabeçada, numa jogada espetacular para Keno, cruzamento surgiu como um raio, ele erra, mas ele não se omite nunca, Johan está sempre buscando, está sempre tentando, Johan, vira para o Atlético do Mineirão, a marca de 16, 2 a 1 para o Galo, e o Lá dentro! Que bola do Keno, hein? A jogada tramada aqui pelo lado esquerdo, com o Guilherme Aranha encontrando o Keno, o Keno carregou para o meio, percebeu a penetração do Vargas, do Johan e do Saka dentro da área, fez aquele cruzamento enviesado da esquerda para a direita, apareceu no meio da zaga do Internacional, ele, o criticado, o injustiçado, o perseguido, Johan meteu a cabeça na bola, e vira, vira para o Galo aqui, no Gigante da Bambulha, o Galo, vai passando uma mão no Colorado, deu uma rasteira no saci, 2 a 1, Galo! É? Voltou com o cabelo e o amarelo. Olha o time do Inter, tem chance, o Inter bateu, é gol! Nossa! Gol do Inter Nacional! Foi bom para o adversário, seu time se ferrou! Gol do Inter Nacional no finalzinho de jogo, meio de campo do Atlético, o Alan, em vez de dar um bicudo para frente, ele foi tentar recuar, daí a bola bateu no jogador do Atlético, que antes sobrou livre para o jogador do Inter, e o Inter empata no finalzinho de jogo, ou falta que faz, às vezes, quando dá um bicudo para frente, hein, Taís Santos? 2 a 2 de empatado e ali o Inter. Feliz! Pois é, a bola sobrando para o Peglou, a defesa do Atlético, só que o Peglou estava esperto por ali, e aí ele emenda na velocidade, a bola bate no Hever, acaba sobrando para ele, ele sai em velocidade, o Gabriel tenta acompanhar, não consegue, e o chute cruzado ali pela direita, olha, ele pega o canto direito, bem lá no canto direito, o goleiro Everson, a bola morrendo no fundo das redes, o atacante pegou, Taís, espetacular, nome de Irão, e marca o gol do empate para o Inter, agora, Galo tem 2, Inter também 2. Vai tocando a bola ali, vai terminar, e termina o jogo! Galo empata com o Internacional em 2 a 2, amigo e amiga da 98, terminou Galo e Inter, 2 a 2. Não deu, não deu, não deu, Galera, seguinte, detalhe, para a tabela do Campeonato Brasileiro, neste momento, São Paulo, 47 pontos, Atlético Mineiro, 43 pontos, Flamengo, 42 pontos, só que, São Paulo, tem 23 jogos, Atlético Mineiro, 24 jogos, Flamengo, 23 jogos, e o Grêmio, que vem ali, logo atrás, em quarto, tem também, 23 jogos, com 40 pontos, o Grêmio vem surpreendendo, neste Campeonato Brasileiro, que arrancada do Grêmio, hein galera? Ô Mengão, não pode vacilar, senão os caras te passam, hein Mengão? Ó, abre o olho aí Mengão, que isso, você é doido cara, pode deixar não. É isso aí galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, faça os seus comentários, quem será o campeão brasileiro? Vamos lá, vamos ver quem ganha, vamos ver? Flamengo, eu aposto no Flamengo, e você aí? Você aposta em quem? Vamos lá, vamos ver, saudações, fui!